Olá meu querido irmão, minha amada irmã, é uma alegria estar com você aqui na nossa novena dos três meses com São José, hoje dia 1º de janeiro de 2023, começando juntos mais um ano, que seja um ano de paz, um ano de bênçãos, um ano de luz, um ano na presença do Senhor, desde já iniciemos rezando, iniciemos este ano em oração, é a melhor maneira que temos para iniciar com ele, para que nós também possamos terminar estes 365 dias que estão nos sendo dados de presente com Jesus, com São José, com Nossa Senhora, com Deus na nossa vida. Iniciemos o dia 1º de janeiro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Lucas 1, 45 Isabel tomou Jesus no colo e saiu da sala por uns instantes. E então fiquei sozinho com Maria e lhe perguntei, como você está? Ela sorriu dizendo, estou com a alma cheia de felicidade, porém há muitas coisas que ainda não compreendo, nem faço esforço para compreender. Pois minha vida já não me pertence, desde aquele dia em que eu disse, seja feita a vontade do Altíssimo, hoje sempre, em minha vida. Fiz um voto de caminhar sobre a mão de Deus. As coisas aconteceram no seu tempo. Tenho minhas preocupações, mas, quando me lembro da frase do anjo, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Convenço-me de que não há nada a temer. Ela novamente sorriu para mim, com doçura, em seu olhar. Por dentro, eu sentia que, apenas por ouvi-la, a mesma força que habitava em seu Espírito, movia todo o meu ser. Reflexão. Feche seus olhos por um instante e imagine Maria sorrindo para você. Ao sentir esse amor, com toda certeza, seu dia terá mais brilho. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga os nomes das pessoas da tua família que você oferece aqui nesta oração. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.